Hoje é o Dia do Consumidor e a Beatriz Benedetti foi até as ruas da cidade para saber o que a população está achando do tratamento que elas recebem quando visitam os estabelecimentos comerciais. Nesta quarta-feira, 15 de março, é celebrado o Dia do Consumidor. Geralmente, os comerciantes tiram essa semana para realizar promoções e chamar os compradores para sua loja. Mas como é o atendimento? Nas ruas de Três Lagoas, as pessoas contaram suas histórias e situações não muito agradáveis que já vivenciaram. Não só uma vez, inúmeras vezes, incontáveis vezes. É um assunto até muito delicado falar sobre o comércio. Mas há lojas que nos acolhem bem, com sorrisos, com toda a educação, com toda a gentileza, mas são bem poucos. E eu acho que o comércio precisa ter, sim, algumas mudanças e as pessoas precisam se atualizar. Eu acho que eu não vou estender esse assunto, não, que é um assunto muito delicado, gente, mas estamos aqui para tratar o próximo bem. E é isso e é sobre isso. É bem complicado. Você vai nos comércios, é mal atendido, pega pessoa de mau humor, funcionário de mau humor e você sai satisfeito. Principalmente supermercado, loja de roupa. Por outro lado, Maximiliana Ramos diz que ela nunca teve nenhum problema no comércio da cidade. Sempre foi bem atendida. Nunca tive nada. Sempre foi bem atendida. Já trabalhei também muito tempo no comércio, né? Há mais de 10 anos. Mas sempre fui bem atendida no comércio aqui de Tralagos. Já Matias Manuel tem outra abordagem. Ele é técnico administrativo e conta que faz a maioria de suas compras sem sair de casa. Eu compro muito online, né? Então online a gente acaba escolhendo já um pouco antes para não ter essa decepção quando chega. Mas quando chega a gente manda trocar também qualquer coisa, se tiver algum problema. Sérgio de Oliveira é operador de máquinas e relembra uma vez que foi mal atendido no comércio. Foi numa lanchonete, a gente chegou para tomar café e teve um problema com o atendimento. A gente foi mal atendido e a gente pagou um pouco caro, acima do valor, que eu acho que é um absurdo. E foi maltratado também, né? O pessoal super grosso, não foi gentil. Além de a gente pagar caro, ainda foi maltratado ainda. No Brasil, os direitos dos consumidores estão protegidos pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Com o Código de Defesa do Consumidor, agora as pessoas sabem quais são os seus direitos. E caso tenha alguma dúvida ou reclamação do não cumprimento dessas normas, elas podem acionar os órgãos de defesa. E nesse Dia do Consumidor, vale ressaltar que é unânime. Os três lagoenses afirmam que o bom atendimento é essencial na hora de realizar uma compra. Porque se o atendimento não é bom, fica difícil, né? Eu sempre falo assim, que é a pessoa que tem que dar literalmente o amor. Porque se você não dá o amor para atender, a pessoa não leva. Não leva mesmo, viu? Independente de valor, seja caro, mas você sendo bem tratado, você se sente mais à vontade, mais confortável para ficar no ambiente. Independente de valor, se for caro ou barato, mas o que vale é você ser bem tratado, se sentir à vontade, né? Mas você ser maltratado, em qualquer ambiente que você entrar e for maltratado, você vai ficar desanimado. Mas aí eu mesmo eu deixo de comprar. Eu não compro. Eu saio, eu não... A gente sai triste, né? Por conta do cara feio hoje mesmo aqui, aconteceu. Então eu comentei com meu marido, falei, gente, para que isso? A pessoa com cara fechada, uma alemã te atende. Eu trabalho em comércio, eu trato muito bem meus clientes. Trabalho em farmácia, eu tenho meus problemas, eu deixo na minha casa. Não levo para o meu serviço, nem para o comércio nenhum. E o coordenador do PROCON de Três Lagoas, Jurandir Viana, ressalta que, caso o consumidor tenha alguma reclamação, basta acionar o órgão. Qualquer abuso de preço, qualquer desconfiança do consumidor, denunciar no PROCON. Nós estamos aqui para receber as denúncias. Pode ser pelo 151, né? Telefone. Pode ser feito aqui direto, na Oeste, Prata e Tiberia, aqui no fundo da UFMS Unidade 1. Também estamos aqui das 7 às 11, das 13 às 17.